Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Ô lá em casa, vai riar, apita Vai, apita, vai Ela jogu e ela gritava, eu empurrava Calma, respira, relaxa, manfinha Calma, respira, relaxa, manfinha Bota a mão no chão, chão O FOP vai te dar cacão Puxa a tropa, chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Diz-se que ela se amarra no bandido Vou te apresentar minha Glock Hey, ladies, drop it down Just wanna see you touch the ground Don't be shy, girl, go to finanza Shake your body like a belly dancer Spin the bottle, spin the fucking bottle If you the reason why you simply spin the fucking bottle Put the damn, no, no, you don't want no problem You don't want no problem Bitch, you might wanna pull myself back to what I'm... O FOP vai te dar cacão Vem, 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 usou uma faixa Por isso que eu tenho uma vida de mim aqui Oh, yeah, yeah Tu solita te matas Pensando que tenho gatas de marx E que me la passo de fiesta Oh, tá, tá Já pra morrer, tá, tá Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar Somente eu e você Sova Meia noite eu sumi O couro tá com medo Meia noite eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Meia noite eu sumi Meia noite eu sumi O couro tá com medo Meia noite eu sumi Meia noite eu sumi Like it's something to believe in Dancing like it's fucking dance the season Blame it Na hora novinha se solta O baile todo se joga Parece que isso é magia Que é bruxaria quando o beat toca É tudo grave e é pá Bate que bate e faz tum Tum Solo ser reduzente que enfeitiça seu I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 oh Baby I need to know All that jealous shit is over with I don't think that We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you Ha, ha Vai, Pegasão Piques industry Bota aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha É 30 É 30 Carro e mano esticando Meu brinco é de diamante Rex no bolso e na estande A chanda solto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre as jantes DJ's banjo Do my dance one time on TikTok I'm in viral with it Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah Da medida certa do que a ser New track O que eu reposso teu amor? Vem menos do cano pra furando com os amigos da buca O canto das águas de bate do Platão Vou sofrer e não vou blindar Ela quer um lança e esconde Do robô se proibindo na vinha taluca Se descobre que eu sou batida Ela joga a confusa querendo gritar Aí, Carlita Bichinha se revela Ela, ela que tá rebolando Descendo de perna aberta Tá muito louca O pode tá aí Hoje vai inventar com ela A tropa tá aí Hoje vai inventar com ela Ela fling só na terra Fling só na terra Ela fling só na terra Fling só na terra Ela fling só na terra Fling só na terra Fling só na terra Pra pedir com o furo Essa é pra você, novinha J.P. Bala, 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 bala Depois que rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Alada Letra do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do bundão Back do bar, eles levem, elas letra do carro de cotão As piranha me ama Daquele jeito As piranha me ama Daquele jeito Eu boto a pistola pro alto Elas jogam o bundão no chão Elas jogam o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Elas jogam o bundão no chão Eu não sou o sas Eu não sou o chão Eu não sou o chão Eu não sou o chão Ai, velho, velho, espota, 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 vai Late o coração, cachorro, late o coração 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 Não é mamãe Pode ser gostoso Chama o teu fogo, meu legão Ele é banquido Ah, só pra vem aqui E me solta o pão Da santa com o pão E lá vou avisar Não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Ela volta o que empurra Ela volta o que machuca Chama ela de puta E não pode parar Vivendo nas urubas Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Não deixa de honrar O negócio é mentir O negócio é maltrata O negócio é vizuana A vontade é de honrar Desce um pouquinho Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Iê, 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 iê Da medida certa do prazer Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Hoje não tem baile Na quebra Bebê agita As colega Aqui o da BS E o bebê vai te buscar Ela se ama Para peça No caribê E não é saída Atendido Na família Pra brotar Hoje tem baile No serrão Chama as beat Pra sentar Busque e deixa Elas na onda E o canque Perfumou Hoje nada mais Importa Se é na base Que ela joga Porque criminosamente É que hoje Vai ter festinha Aqui dentro Do meu barraco Vou te arrastar Pro beco Vai ser sequência De babo 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 Porque sua amiga Deu Sua prima Cadê? Perdeu Maior fodão Bebê Tu se fudou Tu tá na treta De abate Da tropa Do maridão Pá de peixe Ei maridão Pá de peixe Pá de peixe Eite força Do carro Atrás do bailão Duas brulguerinhas famosa Vinha do mundão Atra do bar Eles é pelas retas Do carro de cotão Vai, do carro Tchau Que dá de uma vez Lua de fiel Toda tua amiga Nunca faz Que dá de uma vez Ei Se deixar render Vou como serena Pegar você Satisfaça o meu prazer Te provocar E deixar você querer Tênis As piranha Me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola Pua a tela Joga o bundão No chão Eu boto a pistola Pua a tela Joga o bundão No chão Você se fugir Gostava tanto de você Tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei Que é tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Joga o bundão Eu boto a pistola Pissaria Eu boto a pistola Eu boto a pistola Eu boto a pistola Eu boto a pistola Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, bebê tu se fudeu E eu vejo essa linda, joga-me olhando só pra me provocar Não foda que ela geral cobiça, mas pra mim ela facilita com a maldade no olhar Olha, olha que da hora, rebolada dela Nós é toque de raça e de peca em outro mundo Ela já sentou em Marte, já que cura pra mim, sacou Ela senta pra pedra em Natalara Ela já sentou em Marte, já que cura pra mim, sacou Ela senta pra pedra em Natalara O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca que não é a poposuda, mas a rabo é gigantesca Então a pique Tô lá em casa, vai enriar, a pique Puxa a tropa chefinho Puxa a tropa chefinho Sou um fio aqui no morro pra correr perigo Te desvejar não vai dar, mas geral vai sentar no vagabundo Que tu acabou de criar Vai, vai, pega Pega na minha balança Toma essa cera na mão Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda a potaria Ela é chaca Ela é chaca Ela é chaca Ela é chaca Pinoja não muda, acredita Que ela mudou emocional Emocionou Oh, oh, oh Pinoja não muda, acredita Que ela mudou emocional Emocionou Emocionou Calma, respira Ela chama a minha Calma, respira Ela chama a minha Bota a mão no chão Show. Já, já, já inventaram Vê pros, vê pros jacaré E também o Toma, só cavadona A onda agora é, a onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro, a Israelense E aí E aí Come in for me like a hoe best friend I ain't trippin' on the hatin' ass nigger Someone want some attention, I don't know that man Vê pros, vá Ó, vá Ó, vá Já sei mais que o Michael G. 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 Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vá pou, vá pou Vou botar Ela vai desfraigar, ela vai desfraigar, ela vai desfraigar, ela vai desfraigar Preitável, o jogo, o jogo, a manco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Dama com perigo e nessa corda bomba quem vai caminhar sou eu E venha ver os desejos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Então vou contar a cantada, vem ver o show na faixa Hoje sem outra garotinha de... Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Tô lá em casa Puxa a tropa, chefinho Sou um fio aqui no morro pra correr perigo Encaixando a vibe, é som de janga, tu fica à vontade Encaixando o costume, ele é de detalhe Com um pouco nasada, nesse mundo que eu tenho a oito Já inventaram Vê pros vecos, jacaré E também o Toma, saca a vatana A onda agora é, a onda agora é AK-47 é o porte do homem E o brasileiro a Israelense Bebê e vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Só não faz assim, vai Dança a mais que o Mike Contente Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vá, pu, vá, pu, vá Bota a lava de baixa anda e lavada de coca Ai, pai, malvado Pega por hoje, senta e vai Contra e pro pai Feliz ele eu vou Tchau, tchau, tchau Eu não vou nem nada Você não vai ter nada Eu não vou nem nada Tchau, tchau Here you go, let me go, coi Yeah Go, best friend Coming f*** me like a hoe best friend Let's go I ain't trippin' on the hatin' ass n***** Someone want some attention I don't know that, man Tornete vai passar ralada, paga Maquis, me bota, saca tudo nessa p*** Só pra não me encerrar, vai de maquis, me pô Põe onde a Cris já o fibra, olha essa marquinha de fita De todas as maquiadas, o serinho que eu sou fã Eu sou a vitória, eu sou a vitória, eu sou a vitória Eu sou a vitória, eu sou a vitória, eu sou a vitória Eu sou a vitória Eu sou a vitória, eu sou a vitória Eu sou a vitória, eu sou a vitória Bota, bota a mão no chão Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota eu disse que i don't even got no tights i don't wanna fuck all night yeah yeah oh 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 baby i need to know oh all that jealous shit is over with can you think that we can't just keep talking about it we think too often about it we can't just be cautious about it i wanna hug it Vou botar, vou botar Tudo que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha É trenta, é trenta Cabo mano esticando, meu brinco é de diamante Rex no bolso e na estande, anda solto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre a janta DJs banjo de p*** Do my dance one time on TikTok I'm in viral with it Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah Da medida certa do prazer New track Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Você se foi e gostava tanto de você De baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Não sei por que você se foi e gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tinha tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixe Ei maridão Tropa do peixe Tropa do peixe Ninguém te forçou Outta time Baby can go to pie Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Girl, I need to know Don't wait to stop I don't know 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 Ooh, I got Hepalicomera Lenta Chama as amiga Que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta, vai Tão falado por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifra é uma coisa Que coloca na cabeça I'll be fucked up If you can't be right I do the same Baby, do that I never would Told you I change Esse aninho Que sou esse Mexica Buda Mexica Buda Mexica, Mexica, Mexica Buda Buda, 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 Buda Buda Buda